Boa noite, Presidente da República, reuniu hoje a todas as congregações religiosas do país para falar sobre a necessidade de moralização da sociedade. Carlos Vila Nova considera que os valores morais da sociedade santumense estão a degredar-se, por isso quer que haja maior empenho das igrejas na educação moral e cívica dos cidadãos. Foi o encontro de cerca de hora e meia que decorreu a pedido do Presidente da República. A temática da família foi assunto que dominou a audiência em que participou todas as congregações religiosas do país. Aqui a família é a base de qualquer sociedade e essa estrutura vem sofrendo algumas ameaças e certas degradações de valores. Em esse âmbito, nós vim nos refletir com a sua excelência, Presidente da República e mais outras confissões religiosas. As igrejas também acreditam que a família santumense está a ser banalizada, que a sociedade está a degradar-se a cada vez mais. Há uma necessidade de valorizar a família, há uma promoção da família de forma que tanto o homem e a mulher juntos possam responsabilizar-se na formação da família, não banalizar a família como tem sido até agora. E da parte religiosa, nós temos vindo a formar as pessoas, dando conhecimento, baseado na Bíblia, porquanto, a família é a instituição criada por Deus e tem os seus princípios, suas orientações e quando o homem desvia desse princípio, obviamente que a família é de grado. Há uma necessidade de nós trazermos a família a Deus, a basear nos princípios bíblicos e que haja, ou também da parte administrativa do país, essa orientação para que a família seja vista como a base fundamental de uma sociedade. O porta-voz das igrejas que se reuniram esta quinta-feira com o Presidente da República considera que a preocupação do chefe de Estado é legítima e reconhecem a urgência e a pertenência de todos se envolverem nesta causa. É uma preocupação legítima, tanto é que isso demonstra um elevado sentimento de preocupação com a sociedade, tendo em conta que ele conhece, manifesta conhecimento da família como uma base fundamental da sociedade e que é aí que se tem que começar a melhorar ou também a apoiar a família, de forma que a sociedade venha a ser uma melhor sociedade para todos. O Presidente da República convida congregações religiosas para refletir sobre a moralização da sociedade. Dentro de aproximadamente três meses, o Governo irá construir no Aeroporto Internacional Nuno Xavier o Centro de Retenção de Passageiros que pretende entrar no país em situação irregular. O anúncio da construção desta infraestrutura foi feito pelo Ministro da Defesa e Administração Interna, Jorge Amado, durante uma visita realizada esta quinta-feira aos Serviços de Migração e Fronteiras. Tratando-se de um setor de entrada e saída de pessoas no país, o Diretor dos Serviços de Migração e Fronteiras, Gilberto Seita, apontou como o calcanhar de Aquiles o recrutamento de novos quadros para responder às demandas do setor e a construção de um centro de retenção de passageiros impedidos de entrar em São Tomé e Príncipe por algum motivo. Para associações de fronteiras, presentemente o nosso principal calcanhar de Aquiles é a falta de pessoal, recursos humanos. Temos para já, em fase inicial, a construção de um edifício para a retenção de estrangeiros. Sabe que tem sido regular a chegada ao nosso país de estrangeiros em situações, tanto menos regulares, que faz com que tenhamos que reencaminhá-los de volta, ou seja, fazer aquilo que chamamos de recusa de entrada ao país. E não podendo esses estrangeiros saírem no mesmo voo, têm que permanecer no país até o próximo voo. Logo, impõe-se que se construa um centro de retenção para esse efeito, porque essa irregularidade pode não configurar crime ao ponto de levarmos para uma escola da polícia ou onde quer que seja. Logo, portanto, porque essa situação é bastante repetitiva, então temos mesmo que fazer esse centro de retenção. Uma construção de um centro para albergar passageiros que têm alguma dificuldade de entrada no país, vai constituir uma prioridade? É uma prioridade, é uma prioridade, já é uma prioridade, já estamos a trabalhar nesse sentido e estamos convictos de que, brevemente, dentro de mais de três meses, para ser parecida, é possível que tenhamos essa estrutura que muita falta faz ao serviço de iniciação. O espaço está determinado, sim, senhores. Será mesmo no aeroporto, o local já está, portanto, delineado e, portanto, vai ser uma mais-valia, não somente para as pessoas que são, muitas vezes, apanhadas em violação, como também para os próprios funcionários do serviço de iniciação, que no aeroporto não têm um espaço próprio para poder também se repousar nos intervalos dos seus trabalhos. Portanto, vai ser muito importante. Ao longo desta visita, Jorge Amado manteve a porta fechada uma reunião com a direção e seus colaboradores, onde ouviu algumas reclamações, principalmente no que toca aos anos de serviço e às respectivas promoções. Posto isso, o ministro da Administração Interna anunciou a execução da tão esperada promoção de quadros efetivos. Além do recrutamento de novos quadros, os quadros efetivos precisam, se calhar, ser mais acarinhados, no caso, com promoções. Está em vista? Está em vista, já está. Já está. Portanto, já vamos promover cerca de 51 pessoas aqui deste serviço. Está em curso, portanto, a preparação do decreto para ser assinado. E, por essa razão, como viu, o clima está bastante agradável, porque as pessoas sabem que já está autorizada a promoção. Sem aprofundar o assunto, o diretor dos Serviços de Migração e Fronteiras denunciou que o salário aplicado aos funcionários da sua instituição não é satisfatório, atendendo as horas de trabalho. Daí, a vulnerabilidade dos mesmos a serem aliciados, principalmente por cidadãos estrangeiros. Outro fator tido em conta é a aplicação da taxa de isenção de vistos de entrada no país, que fez baixar as receitas da instituição. De alguma forma, de facto, as receitas para este serviço e para o país no seu todo baixaram, e de que maneira? Com a isenção de visto. Saberá que na nossa Lei 5.2008 prevê as condições de entrada para o país, de estrangeiro para o país, liberadamente no seu artigo 25. Esse mesmo artigo 25 sofreu alterações em 2016. Em que se abriu o leque de países cujos cidadãos estão isentos de entrar para São Tomé. Há vários níveis, portanto, cidadãos que estão isentos para 15 dias, para 30 dias, para 60 dias, para 90 dias. E sendo assim, se estão isentos, como é natural, não pagam o visto. E não pagam o visto, portanto, baixa, de facto, a nossa receita. E baixando a receita, portanto, com todos os constrangimentos que daí decorem para o próprio funcionamento do serviço. Cerca de 100 passaportes são emitidos por dia. Entretanto, este número pode ser maior, juntando os passaportes de serviço e diplomático, cujo tempo de entrega costuma ser de 8 a 15 dias. De modo geral, este serviço não tem grandes necessidades de melhoria de infraestrutura. Entretanto, a delegação da Ilha do Príncipe vê-se a braços com a instalação, pois encontra-se num edifício privado e com alguma deficiência, e uma renda mensal para as contas do Estado, no valor de 400 euros. No Príncipe, a nossa infraestrutura ali carece de intervenção física, não é? Carece de intervenção física. E logo, portanto, já está orçamentário. E uma presa provada do orçamento, vamos prosseguir com estas obras. Jorge Amado pede a colaboração de todos os afetos a este setor e apela para que, de forma conjunta, possam garantir um trabalho de silêncio aos utentes. FAO entregou ao Governo uma nova proposta do Regulamento Geral das Adivinares de Pesca. Veja daqui a pouco. São Paulo e Príncipe está a trabalhar na formulação do novo projeto denominado Registração de ecossistemas para melhor biodiversidade, paisagens produtivas e meios de subsistência. O projeto conta com o financiamento do Fundo Global para o Meio Ambiente, em aproximadamente 5 milhões totales, foi lançado esta quinta-feira. O novo projeto de restauração de ecossistemas para maior biodiversidade e paisagens produtivas e meios de subsistência sustentáveis em São Paulo e Príncipe está baseado nos resultados aprendidos com a implementação do projeto de restauração paisagística. O Governo, com o apoio da FAO, conseguiu que o GEF pudesse disponibilizar mais fundos para dar-nos continuidade, digamos, às ações que já foram iniciadas. É nesse contexto que, depois de ter sido aprovada a primeira nota conceitual que foi remetida ao GEF, temos, em princípio, a possibilidade de mobilizar cerca de 5 milhões de dólares para que, a partir do segundo semestre de 2025, já tenham isso. O Ministro da Agricultura reconheceu a necessidade imperiosa de se trabalhar na restauração dos ecossistemas, dadas as diversas vantagens que daí adivinha o país. Nosso sistema agrícola é o sistema agroflorestal. É onde é desenvolvida a nossa agricultura, é onde se tira o combustível para se poder cozinhar, a lenha, o carvão e um conjunto de coisas. Temos que saber fazer a melhor gestão, mesmo fazendo a agricultura, temos que respeitar a floresta. Aliás, esses dias nós estamos a sentir o rescaldo daquilo que é a invasão do homem na floresta. Muito calor. A temperatura está muito alta. Então, nós precisamos emancipar mais o plantio da árvore, de forma que haja melhor equilíbrio ecológico. Participaram neste ateliê para ajudar a identificar as atividades que devem ser inseridas neste novo programa, parceiros de desenvolvimento, câmaras digitais, cooperativas e ONGs. Este novo projeto, que está na sua fase de reformulação, permitirá então fazer o quê? Consolidar e intensificar as ações em prol da preservação e manutenção do equilíbrio ambiental. Assim, o total engajamento de todos durante as sessões de trabalho será fundamental, pelo que apelo a se envolverem ativamente, compartilhando os conhecimentos e as experiências que já têm. Recordem-se que o projeto de São Tomé e Príncipe foi selecionado para fazer parte do programa anual de restauração dos ecossistemas com outros 19 países. O governo vai entregar às carvoeiras um lote de animais como ovelhas e cabras, dando-os outra alternativa de subsistência sem causar danos no meio ambiente. Quando se foi feito esta quinta-feira pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca Isabel e Bons Azul, na cerimónia do lançamento do projeto de restauração dos ecossistemas para maior biodiversidade, paisagens produtivas e meios de subsistência sustentáveis no país. Impedimos o homem de entrar para a floresta para bater árvore. Temos que dar algo em contrapartida. Temos que dar, porque senão, mesmo que seja algo proibido, ele precisa de manter a sua subsistência, ele vai lá, nem se for no calar da noite. Então, é a preocupação do nosso governo, e nós estamos a trabalhar nisso, até porque, no processo de reconversão, através da direção de floresta e a direção da pecuária, nós já temos um kit, ou seja, um conjunto de animais, ovelhas e cabras, que nós vamos entregar aos carvoeiros brevemente, os animais que estão em quarentena, para podermos dizê-los que nós não só estamos a proibir, mas como também temos a solução para que eles encontrem uma outra forma de ganhar a vida e, assim, facilitar o nosso trabalho. A FAO entregou ao governo uma nova proposta de regamento geral das atividades de pesca, do que foi entregue esta quinta-feira ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Abel Ponsesos. A nova proposta de lei para regular o setor nas pescas entregue ao titular da parte da Agricultura e Pescas é composto por 115 artigos e visam substituir o anterior, aprovado em 2012. A consultora da FAO, Teresa Amador, avançou que a nova proposta estabelece um quadro jurídico que reflete as obrigações internacionais do país e é de fácil implementação. É um instrumento bastante mais completo que visa, então, regulamentar áreas que vão desde a conservação à gestão dos recursos, por outro lado, ter em atenção a necessidade de regulamentar a pesca de subsistência e a pesca amadora, tratar de matérias como as operações conexas, o transbordo e a transformação do pescado, ter um quadro sancionatório e um elenco de infrações de acordo com a sua gravidade que permita ao aplicador fazer com que situações de não cumprimento da legislação sejam punidas e sejam punidas de uma forma dissuasora. E, por outro lado, garantir um regime de reincidência. Isto é, quando o mesmo infrator comete uma nova infração, ele deve ser punido mais esperamente. O governo deu nota positiva a este novo documento que pode vir a regular o setor das pescas e acredita que, se vier a ser acopiado, poderá trazer grandes melhorias a este setor. Porque hoje, pesca-se em todos os lugares, pesca-se até na Bahia, mas com essa ferramenta que nós temos agora, vamos poder regulamentar as zonas onde os pescadores devem pescar e acreditamos que, num futuro próximo, vamos ter também melhor, melhorar a qualidade do peixe ou do pescado que vão ser pescados. Dentre várias melhorias, este novo projeto de lei para o setor das pescas apresenta alteração sobre as regras no exercício das pescas, a proteção das espécies protegidas e regula também as práticas de pescados nos rios, mangais, baías e recifes. Não perca já a seguir a conferência sobre a língua eterna na Universidade Pública de São Tomé e Príncipe. Os membros do Conselho de Acordação Multissectorial para Subvenções do Poludismo, SIDA e Tubercose, reuniram-se esta quinta-feira sob a tutela da Ministra da Saúde que, por imerência de funções é Presidente do referido Conselho durante o encontro com a Ángela Costa, foi apresentada a carta de alocação da nova subvenção, fez-se o ponto da situação da construção do armazém de medicamentos na zona de Gongá e a marcação de data da realização da próxima Assembleia Geral deste órgão. Despolitização dos sindicatos foi o tema de uma palestra realizada esta quinta-feira pela direção do Sindicato dos Trabalhadores da EMAI. O evento visou sensibilizar os representantes sindicais sobre a influência das questões políticas nas atividades dos sindicatos. Esta atividade é a iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores da EMAI por entenderem que os sindicatos nacionais sofrem grandes influências por parte da classe política. Nós, sindicatos, somos muito influenciados pelas questões políticas porque sabemos que em São Tomé o sucessivo governo não só as entidades políticas a tendência é silenciar o sindicato. Segundo Adélcio Costa a interferência política tem afetado muito as ações dos sindicatos. Imagina uma empresa em que trabalhadores fazem parte de um partido ou são militantes de um partido. Quando é uma decisão que vai desfavorar o partido certamente vão recusar entrar na luta. Isso acontece na EMAI acontece na Enapora acontece em vários outros sindicatos. Isso não é objetivo. Nós somos um povo civilizado já chegamos no nível de entendimento de escolaridade de intelectualidade muito avançado em comparação com outros países. e não não podemos deixar de levar por essas questões partidárias. Partido existe tem a sua citação a nível social e os partidos devem saber que suas funções é sempre na campanha eleitoral ou com a atividade partidária. Mas quando toca a atividade sindical os partidos devem saber que não devem influenciar porque nós temos que ser nós mesmos temos que ter nossa própria opinião e não deixar influenciar pela opinião do outro. Pois isso acaba com a atividade sindical. Se nós criamos sindicato nas empresas públicas nos institutos públicos é porque nós queremos que as coisas vão bem. agora se nós não queremos então não vale a pena termos um sindicato que seja meramente silenciado em questões políticas. Um dos objetivos desta palestra foi demonstrar aos representantes dos diferentes sindicatos até que ponto a politização no movimento sindical constitui uma perda de influência das centrais sindicais. em Santo Pé muitas vezes acontece mais gestão e sindicato não pode estar parado simplesmente a ver também deve denunciar para bem das coisas públicas é por isso que nós com esta palestra queremos sensibilizar os representantes sindicatos que estão aqui conosco para ter a consciência de que é normal todos temos partido político mas quando estamos vestidos por esse sindical devemos retirar a camisola partidária e revestir a camisola do sindicato que é isso que nós fomos incluídos fomos confiados pelos trabalhadores para a desempenhência nessa função. Politização dos sindicatos foi o tema central desta palestra onde o orador defende a independência total dos sindicatos. As influências são muito fortes nós temos que perceber nenhum sindicato pode estar a pensar em fazer temos que ver as empresas como um parceiro e não podemos ver o governo e este ou aquele e nós tomarmos partido. um sindicato deve ser totalmente independente independente porquê? Porque representa dentro dos seus associados várias pessoas de bando-se guardando-se políticos e para desempenharmos essa função temos que ter aqui este papel de saber trabalhar com todos o respeito por todos. Nós em Portugal temos uma coisa que é seja o governo que está se tivermos que tomar posições contra esse governo vamos ter que tomar seja o qual for se as medidas não agradarem aquilo que nós estamos a negociar e aqui eu notei já e foi-me pedida esta ajuda precisamente para estes sindicatos também começarem a aprender com os sindicatos europeus esta grande separação para bem de todos não é para bem de todos para bem do governo para bem das empresas e para bem dos sindicatos. Sindicato dos Trabalhadores da EMAI organiza palestra para representantes sindicais do país sobre a influência das questões políticas nas atividades dos sindicatos. como era na quarta-feira 21 de fevereiro dia internacional do Língua Materna na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Pública de São Paulo e por isso os académicos realizaram a conferência sobre a data. A realização desta conferência passa pelo reconhecimento da importância das línguas maternas e um apelo à necessidade de se preservar a diversidade linguística e não menos importante alertar para o risco de extinção do dialeto nacional. Todas as línguas têm o direito de evoluírem mas elas também têm o direito de serem acompanhadas nessa evolução precisamente porque nós sabemos no que toca ao ensino é preciso nós temos ferramentas e metodologias adequadas para nós termos um ensino de sucesso e não tendo o conhecimento da situação no terreno dificilmente nós poderemos conseguir essas estratégias e metodologias necessárias para que o ensino decorra da melhor forma possível. Normalmente é uma coabitação entre as línguas e quando haja coabitação há interferência e nesse sentido importa avaliar importa analisar os contornos que andam à volta dessas coabitações. Em Santo Meio Príncipe onde a variedade linguística é uma realidade o desafio é ainda maior na medida em que a mistura de idiomas tende a fugir às normas gramaticais. Nós não podemos separar a língua da sociedade que a fala esta é uma nossa herança social mas entretanto nós também sabemos que precisamos por exemplo da norma padrão para nós comunicamos com o exterior e termos acesso aos conhecimentos não é? Porque os conhecimentos não estão na nossa variedade mas sim na variedade padrão e não dominando e não dominando a variedade padrão obviamente teremos dificuldades em ter acesso a esses conhecimentos. Por isso o bom é que nós devemos vamos conservar e preservar quer o português referência não é? Português norma e o português também nosso porque é uma nossa herança cultural. você não pode penalizar seja lá quem for porque ele não disse esse som não disse aquele você tem que descobrir afinal de contas o que está na base da língua dele o estado tem que fazer um trabalho sério eu não não consigo compreender porque que as autoridades não tem em nenhum setor da universidade uma cadeira de linguística linguística como tal eu quero não a brincar de línguas nacionais isso é que é mais sério você não tem nem não 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 tem não tem nenhuma cadeira o Ilha do Príncipe colocou Lunguia na escola e por que Santo Ben não faz só não faz porque não quer recorda-se que desde ano 2000 que 21 de fevereiro é celebrado em todo o mundo o dia internacional da língua materna data instituída pela organização das nações unidas para educação ciências e cultura Unesco com o objetivo de promover a diversidade linguística e cultural entre as diferentes nações França Insta Rwanda acabar com todo o apoio ao regalos do M23 da República Democrática do Congo esta e outras notícias internacionais depois do intervalo e concluído esta edição do Telejornal boa noite M23 M23 do Telejornal do Telejornal M23 Legenda Adriana Zanotto